E agora estamos a preparar-nos, ou já estamos preparados para a primeira entrevista da tarde. Uma entrevista que tem que se lhe diga. Estes senhores, com quem vamos falar já a seguir, trazem-nos, ou estão preparados para enfrentar um grande desafio. É um grande desafio, é verdade. Estes concorrentes... Os concorrentes. Os convidados são o Miguel Arrobas e o Nuno Vicente, por isso é bem eles. Olá. Olá. Tudo bem? Bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Sentem-se confortavelmente, relaxadíssimos, façam conta que estão em casa. Vocês são dois homens cheios de coragem, não é verdade? Homens de força mesmo. Também nos dá com alguma força, sim. Também nos esperemos que não nos falte a força nessa altura. Eu acho que não. Nós ainda não dissemos lá para casa porque é que vocês estão aqui, o que é que vocês querem fazer. Querem ser vocês a dizer ao nosso público? Exato. Bem, agora já falta pouco tempo. Agora em agosto, no início de agosto, vamos tentar fazer a travessia do canal da Mecha a nado. Porquê que meteram isso na cabeça? Foi isso uma coisa que vos deu um dia? Foi mais ou menos. Aí tal, agora até-se me atravessar o canal da Mecha. Ah, basicamente foi isso. Foi. Ficaram cansados das piscinas. É pá, pois. Já estávamos há muitos anos a nadar e a competir em piscina, natação pura. E basicamente precisávamos de objetivos que nos mantivessem na natação, no desporto. É um objetivo assim e é um objetivo grande que nos mantém motivados e pronto. E atirámos a ele. E vocês, que tipo de preparação é que têm para fazer este desafio? Pelo menos muito treino. Já há dois anos estamos a pensar nesta aventura. Há dois anos. Há dois anos já estamos, pelo menos, com ela na cabeça. Sim. E temos feito uma série de etapas de preparação com vista a fazer o canal da Mancha. A última etapa foi nas Bredengas. Fizemos farilhões até Penis. Foram supostamente 24 quilómetros em unha reta, mas apanhámos condições bastante difíceis. Muito difíceis não foi. E fizemos cerca de 28 a 30 quilómetros. O que é que são condições difíceis? Porque na minha cabeça, a partir do momento que uma pessoa pensa em atravessar mais do que meio metro de mar, já aparecem condições difíceis. As condições já começaram a parar logo. As condições estavam tão difíceis que acabavam por ser tão difíceis para nós, como para quem nos acompanhou nos barcos. Houve muito vómito, houve muitas indisposições, houve pessoal a vir para a terra ao meio do percurso. Nós mantivemos dentro de água e conseguimos chegar ao fim. Realmente apanhámos uma nortada brutal, estava a 40 quilómetros hora de vento. Apanhámos ondas de 2 metros e meio. Houve quem dissesse que houve vagas perdidas da ordem dos 4 metros. Portanto, é daqueles dias em que ninguém sai para o mar para ir pescar. E realmente estava muito mal. Mas vocês como são loucos o suficiente? Nós como tínhamos a logística montada, era difícil de desmarcar tudo aquilo. E de facto, estava toda a gente a acreditar que... Enfim, nem toda a gente acreditava que nós conseguíamos, mas havia muita gente que acreditava e nós não pudemos deixá-los ficar mal e achámos que tínhamos que atirarmos para um desafio deste. Até porque vemos coisas espetaculares e no meio destas aventuras também. Vocês querem fazer isto em quanto tempo? Em 10 horas? Cerca de 10 horas. Cerca de 10 horas? Cerca de 10 horas. Portanto, vocês fazem o quê? Tomam um pequeno almoço? Tudo depende da hora de sair e depois vão, basicamente. Podemos ter que sair por volta das 2 da manhã, como às 6 da tarde, é quando a altura do mar estiver melhor. E não vão na mesma altura, não é? Não vamos na mesma altura. Não se vão acompanhar? Não, é a primeira vez que mesmo não nos vamos acompanhar. Temos nadado sempre perto, mesmo quando fizemos uma experiência em solitário os dois. Foi com 15 minutos de diferença, portanto, um sabia que o outro estava um pouco atrás. Portanto, aqui não, aqui vamos em dias totalmente diferentes. Eu vou de 6 a 8 de agosto, num desses dias, o Nuno vai entre 9 a 15. No dia que estiver bom, nós saímos para o mar. São de 32 quilómetros. São de 32 quilómetros a linha rata. Que divide Inglaterra e França. Sim, vamos partir de Inglaterra. Às vezes por um tomamos partido de que lado? Vamos partir de Inglaterra. Partindo de Inglaterra. O recorde é qual, atualmente? São 6 horas e 57 minutos. Exato. E a Joana está perfeitamente atualizada. É verdade, é duro. Pertar, Stoichev. Pertar, Stoichev é um duro senhor, vencedor do circuito da Taça do Mundo, 5 vezes seguidas. Fantástico. É um profissional. E já o Guilherme fez isto antes, não é? Houve o Batista Pereira, que é a nossa referência. Foi uma pessoa que nos anos 50, no século passado, tirou o pé estas aventuras. Não tinha barquinhos e pessoas atrás dela. Tinha um barco de apoio, de certeza. Não tinha eram os barcos todos, nós vamos apanhar aqueles cargueiros enormes e ferryboats a atravessarem-nos a meio. Estão preparados esses cargueiros, esses barcos todos? Não, há muita comunicação entre a polícia, não é? E a polícia marítima. Mas a frota teria, por exemplo, quantos barcos para vos ajudar? Não, nós temos um barco de apoio para nos ajudar. Depois há uma série de barcos que se cruzam ali no Canal da Mancha, que é um duje. No fundo é o IC19, ou a outra da nossa aqui, lá, ali. Portanto, há muita... Não está com visão, está no meio dos barcos... Bom, eles obedecem uma linha, ou seja, não andam perdidos no meio do mar. Têm um circuito próprio. Portanto, nós sabemos que, em princípio, se passarmos daquela linha que vamos passar, não podemos ter o azar de cruzarmos com algum, como podemos ter a sorte de não passar nenhum naquela altura. Mas, em princípio, não é em toda a distância que vamos percorrer. Vocês vão estar 10 horas no mar, não vão comer? Vamos. Nós paramos, sensivelmente, de meia-meia hora para comer. Atenção, que é um comer, entre aspas, paramos... 30 segundos, 45 segundos. E é um comer muito engraçado, porque não podemos tocar no barco. A comida é nos dada por uma cana, que tem um cesto, onde vai lá dentro os líquidos e os nossos gelos. Por uma cana? Por ser os leões marinhos. Exato. Uma cana dentro da água e quase que somos pescados. Mas, na verdade, somos nós que vamos pescar lá a nossa comida. O chão-cabo é tipo um isco, mas não ficamos presos. Pronto, e essa paragem demora 45 segundos, mais ou menos. Muito rápida e vamos parar de meia-meia hora. O mais rápido possível, por causa do frio. Não podemos parar muito tempo por causa do frio. Não podemos parar muito tempo por causa do frio. O que foi um ótimo teste. Agora, vamos ser 10 horas àquela temperatura, à 15 graus e meio. É complicado. Daí que temos de ter alguma gordura extra. Usamos vaselina para ser, enfim... Nos besuntamos de vaselina para ajudar um bocadinho. E pronto, e um pouco mais. Mas vocês vão com fatos especiais? A cabeça acredita que não estamos com frio. Não vão com fatos especiais? Não. Vão de fatos bem normalíssimos? Iguais há 100 anos. Um melãozinho e chega. Embebidos em vaselina. Exato. Isso muito. Descorregar muito. Exatamente. Ora bem, imaginem que nessas 10 horas dá vontade de ir à casa de banho. É uma pergunta pertinente, não é? Dá várias vezes. Dá várias vezes, até porque ingerimos muitos líquidos. E obrigatoriamente temos que deitá-los fora também. Pode ir ao trabalho da natureza, não é? É na altura dos abastecimentos. Entra e sai, é tudo muito rápido. O que é que de pior vos pode acontecer numa travessia destas? Neste caso é entrarmos em hipotermia. Água muito fria, leva-nos a que a nossa temperatura corporal deixe até certo ponto e que possa ser grave, não é? Há sempre um problema também dos enjôos. Ou seja, a partir de certa altura, porque enjoamos dentro d'água e tomamos pastilhas para o enjôo, porque a partir de certa altura enjoando não conseguimos abastecer em condições. E à medida que vai passando o tempo vai-se tudo agravando e não nos alimentando, além de estarmos mal dispostos, vamos ficando cada vez mais fracos. Isso também é um problema que pode acontecer e temos que nos defender. Mas tudo isto também temos estado a treinar. Todos estes abastecimentos, ou seja, nós temos já experimentado vários tipos de gel, vários tipos de barras energéticas. Vocês estão a preparar tudo, não é? Há dois anos, não é? Agora, pode acontecer, obviamente, mas a verdade é que pelo menos já estamos habituados e já gostamos de um determinado sabor que é muito menos enjoativo que outro e já vamos experimentar. Agora, espero que lá não... Uma das coisas mais que nos dá provoca-me de enjôo é também o cheiro da gasolina, dos barcos e do próprio motor do barco que nos vai acompanhar. Daí estamos sempre a contar que ele esteja contra o vento, não é? Para não nos empurrar para cima o escape, o escape dele. Eu arrisco a dizer que vão ser as 10 horas mais longas da vossa vida. Sim, provavelmente. Não é? Acho que sim. O que vocês pensam quando estão a nadar? Vão pensar na vida? Pensar na meta? Tem que pensar em coisas positivas, porque se começam a passar ideias mais... No sol e no calor. Exato. E que se passam coisas mais pela cabeça. O que é coisa que falta lá em Inglaterra, não é? No sol, não há muito calor. Enfim, nós estamos aqui com muito mais. Por exemplo, desculpa, quanto é que gostou mais ou menos preparar uma prova destas? Nós temos à volta de... Assim com as contas todas, temos de pagar aos pilotos, a inscrição, lá numa associação que organiza tudo isto. Era à vontade de uns 7 ou 8 mil euros. 7 ou 8 mil euros. Vocês têm patrocínios. E já estamos a contar, temos o patrocínio de uma marca de champanhe, o Champanhe Mume, que apoia desafios humanos. E, portanto, essa... Apoiamos. Não podemos beber champanhe a meio da... Não dava jeito, não é? A mim, mas esvergulhar de capazes de fazeres para... Virar o barco. Para comemorar, esperamos também beber um bocadinho. E isso, pronto. E é com esse patrocínio. E vocês vão receber ao meu casamento de fim? Existe um prize money? Não, não existe nada. Não existe nada. É uma coisa unicamente pessoal. É um desafio muito pessoal. Fão por uma alqueira só, não é? É por uma alqueira. É por uma alqueira. E por desafio. Olha, eu acho que só nos resta desejar-vos muito boa sorte. Muito obrigado. Esperemos que corra tudo bem. Mesmo boa sorte. E estão convidadíssimos para depois voltar ao curto-circuito para nos contarem como é que foi. Claro que sim, chegamos assim um bocado mais cansados. Isso sim. Vocês estão cheios de energia. Vocês, por enquanto, estão cheios de energia. Muito obrigada, Miguel. Obrigado. Obrigado por você. Já sabem, estes dois meninos vão atravessar o canal da mancha e esperemos que corra tudo bem. Nós agora vamos atravessar para outro sítio e vamos ver o trailer do Dark Knight. De Batman.